Todo mundo comigo, vai! Pano na cabeça, bonézinho pra trás, óculos escuro o quê? É o muro! Alguém aí pode me dizer o nome desse aparelho aqui? Chama o seu pai e sua mãe agora e pergunta qual que é o nome desse aparelho aqui. Sim, rapaziada, esse aqui é o videocassete. Há muito tempo atrás era esse equipamento que a gente usava pra assistir vídeo, mano. Mas a gente precisava de uma fita, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. A fita dele. Colocava dentro dele e o vídeo aparecia. Se pelo menos eu tivesse uma fita aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona esse equipamento da época dos dinossauros. Eita! Aham! Essa aqui é a fita, rapaziada. Esse aqui é o famoso VHS. Tem alguma coisa escrita aqui, mano. Amanda Aventureira? Eita, esse não tá cheirando muito bem, rapaziada. Não é aquele jogo bizarro que dá muito medo? Não, não. Prefiro jogar o Almoço Humano Game, que é grátis e o link tá na descrição. Não dá susto. Mas só vou colocar essa fita se tu apertar o botão inscreva-se. Quase ninguém vai apertar. Calma aí, gente. Vocês estão apertando muito, gente. Calma aí. Calma, calma, calma. Vamos lá. Vou colocar a fita. Se prepara aí, rapaziada. Sou a Amanda Aventureira Que não tem brincadeira Eu rimo muito, você não rima nada Só uma versão da Dora Mas ela é boazinha Enquanto eu sou malvada Tem várias fitas pra você achar E sente todo o meu ódio Eu vou botar medo em você Em todos os episódios O nome dela é Amanda Mas ela não manda Uma rima boa E agora, será que eu vou embora? Ninguém te adora Ela copia, adora Melhor você cair fora Já tá na hora O quê? Do Musate vencer Me pergunta as coisas E eu te respondo Mas minhas rimas Tu não vai conseguir responder Claro que eu vou conseguir Eu sou tipo uma rapper Mas é sua vez de responder Qual youtuber vou assustar hoje? Me ajuda a escolher É... Rinaldinho Ah, esse eu não quero Natan? Outro, pode ser? Só sobrou eu Parabéns Ui Escolhido foi uma vez Mas ela nem deixa escolher O que eu quero Esse programa não é muito legal Se tu tivesse passando na minha TV Eu tinha trocado de canal Quem é que fica Vendo isso aqui Dentro de um porão Alguém me explica Eu podia tá jogando meu game Mas fui inventado e assisti essa fita Só que meu jogo agora também tá na net E você pode jogar Mas se você não fizer O que eu quero é simples Eu vou te assustar Agora eu tô na cozinha Uma receita eu vou preparar Um pouco de rima Um pouco de talento Me ajuda a achar Assim eu posso te ganhar Não vai poder fazer essa receita Porque cê não tem Os ingredientes Sozinha não sabe Entende? Ela não consegue pensar Com a própria mente Tudo dela tem que vir aqui Perguntar Aonde que tá? O não sei o quê? O que você vai fazer? Até seu amigo Ovelha cansou de você Ele cansou? Não tô nem aí Sério, pra mim isso tá tudo bem É só uma ovelha Que não entende nada E adivinha Boto nele também Igual Amanda e você Em todos que jogam Mano, eu não tô de zoeira É melhor você obedecer Amanda feito melhor Moça na rima, tipo unir Baixei esse jogo, mas não li Quero uma garota bizarra E uma ovelha que chamam de Uli Me avisaram, mas não ouvi Que a minha tela ia ficar vermelha Mas antes acabo com a Amanda Só pra salvar essa ovelha Toma Eu vou jogar essa fita fora Rapaziada, tá louco O Moça 3D salvou a ovelhinha Pra agradecer esse feito Baixe agora o Moça Humano Game Tá no link fixado Nos comentários, rapaziada Clica aqui na tela Pra assistir essa outra batalha Que tá muito louca, mano E clica aqui embaixo Pra me ver jogando Esse jogo aqui Até daqui a pouco Pum